Olá, me chamo Kevin Amorim, bocista pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, orientado pelo professor e doutor Carlos Erick Brito, com o trabalho intitulado Biodiversidade e Educação Ambiental Crítica, Análise de Recursos Didáticos para o Ensino de Ciências e Biologia. Nosso trabalho tem como ponto de partida a abordagem da educação ambiental, que vem tomando cada vez mais espaço nas discussões sociais e acadêmicas, tendo em vista a ampliação da degradação ambiental e sua ameaça à manutenção da vida no planeta. Sabendo dessas exceções de pautas de políticas ambientais, houve também uma preocupação em construir práticas de educação ambiental em diferentes espaços, incluindo os escolares. Assim, esse trabalho tem como objetivo analisar essa abordagem da educação ambiental em recursos didáticos sobre a temática biodiversidade. A partir dessa, identificar e problematizar os conceitos de ambiente, biodiversidade e sustentabilidade presentes nesses recursos didáticos, e verificar a pertinência dos conteúdos desses recursos para o ensino de ciências e biologia para a construção de uma educação ambiental crítica. Tivemos como questão norteadora de que maneira os recursos didáticos investigados podem contribuir ao ensino, a problematização dos aspectos socioambientais e a formação crítica dos estudantes. O trabalho possui um caráter qualitativo, analisando dois conjuntos educativos, cadê o bicho, fauna silvestre ameaçada, e por trás de nossas paisagens, biomas brasileiros. Na perspectiva, foi utilizada a análise de conteúdo proposta por Laura Cibardan. Os resultados que obtivemos nos quais foi notável a diferença entre as macro-tendências de educação ambiental nos dois conjuntos didáticos, mesmo estando na mesma coleção didática. No primeiro conjunto educativo analisado, foi observada a alternância entre as tendências de educação ambiental, havendo algumas aproximações com a vertente crítica, apresentando subcategorias que não possuem normalmente espaço nesses tipos de matérias didáticos, tais como as referentes à diversidade econômica e cultural, que são apresentadas de maneira clara e pertinente. Em contrapartida, no segundo conjunto analisado, há a presença de ideias caracterizadas como conservacionistas, com o predomínio de uma visão biologizante do ambiente, separando-o da ideia de sociedade, havendo ainda algumas menções à perspectiva pragmática. Todavia, o conceito de ambiente cultural não aparece em contendo em nenhum dos dois conjuntos, suscitando a necessidade de estimular novos materiais e práticas educativas, visando apresentar essa ideia, fundamental ao entendimento das complexas relações entre sociedade e ambiente. Havendo, portanto, a necessidade da participação incisiva dos docentes na problematização do teor desses materiais. Desta forma, recursos didáticos deste tipo, que fomentam o uso de jogos e o trabalho lúdico, possibilitam a realização de aulas mais interativas e significativas no âmbito da educação ambiental, no ensino de ciências e biologia, contribuindo para a construção de uma visão mais crítica e cidadã, ampliando o interesse e o conhecimento sobre as questões socioambientais.